Por falar nisso, a Brenda Caramás que tá comigo aí, ela conversou com a diretor do CEMUSP e tem mais detalhes que a gente vê agora, pode rodar. Esse mutirão de combate à dengue vai ser feito pela Secretaria de Serviços Públicos junto com o pessoal que já faz o combate à dengue, vai durar o dia todo no sábado. Então desde as 7h30 da manhã até o finalzinho da tarde, às 6h da tarde, eles vão percorrer toda a área que foi selecionada para esse primeiro mutirão, essa primeira ação. Estou aqui com a Maria Lígia que pode explicar melhor para a gente como que vai funcionar então, qual que é a região atendida e como que os moradores podem ajudar. A região atendida é a região que compreende pela Avenida Colombo da Guaia Pó, Morangueira até a Franklin Roosevelt. Essa é a região que nós estaremos trabalhando nesse primeiro momento, que é a ação de sábado do dia 1º. Nós pedimos que a população se conscientize e o nosso objetivo é que sejam colocados, descartados e levados nos pontos de coleta aqueles materiais que possam servir do criadouro. Há exemplos de latas, pneus, garrafas. Então tudo aquilo que possa acumular água, nós estamos pedindo que eles sejam colocados, levados até o ponto de coleta ou colocados em frente da sua residência. Quais são esses pontos de coleta? Nós teremos um ponto no CSU, outro no Alfredo Niffler, outro no Centro Esportivo Comunitário do Guaia Pó Requião, o centro também do Jardim Alvorada e a quadra da Igreja Santo Antônio. Então quem puder levar um desses pontos facilita, quem não puder pode colocar na frente de casa? Estando dentro dessa região sim, porque nós estaremos com os caminhões percorrendo todas as ruas dessa área. E aí a gente pede também para que coloquem, não despejem, tudo quanto é entulho lá, né? Se tiver, tudo bem, vai ser recolhido, mas não é para isso. É justamente para evitar a proliferação do moçã. Entulho, restos de construção, não. Nesse sentido. Mas se a pessoa tem, por exemplo, uma máquina de lavar velho, então eletroeletrônico, podem colocar, porque inclusive isso é material que vai ser destinado às cooperativas. Então, obrigado pela sua participação e é isso. Se você mora, então, nessa região, que vai da Avenida Colombo, ali, passa pela Guaia Pó, Morangueira e termina ali na Franklin, em algum desses bairros, alguma dessas ruas que está nesse quadrilátero aí formado, já fica sabendo que durante todo o dia vai ter esse trabalho. Se puder levar no ponto de coleta, melhor. Se não puder, coloca na frente de casa, que vai ser recolhido. E é isso, né? Nada de colocar entulho, que entulho não é o caso. Mas tudo que estiver acumulando água parada, que você achar que pode virar criador do mosquito da dengue, essa é a hora mesmo de colocar para fora, para a gente se livrar desses pontos todos e impedir o mosquito de procriar. Agora não tem desculpa, né, dona Brenda Karamaschi, para o povo dizer Ah, mas eu não tinha onde colocar. Eu não tenho dinheiro para contratar uma caçamba para botar os entulhos que eu tenho lá em casa. É, tem uma máquina velha lá, tem um pedaço de sofá, tem uma porta de geladeira, eu não tenho onde pôr. Agora tem, então não tem mais desculpa, não. Olha, só para reforçar aqui sobre o mutirão de amanhã aqui em Maringá. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Roda aí para mim, vamos ver. Veja aí. O arrastão para o recolhimento dos bens, ó. Aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó, tá? Olha aí, ó. A concentração de máquinas, caminhões e servidores será no Parque Alfredo Nifle, a partir das 7h30, tá? Serão distribuídas lá caçambas em cinco pontos de coleta fixa, no parque mesmo, lá no parque mesmo do Buracão, na CSU Praça da Paróquia Santo Antônio, no Centro Esportivo Alvorada e na quadra do Conjunto Requião. De acordo com a Prefeitura, outras regiões de Maringá também serão incluídas, mas nas próximas ações. Por enquanto, apenas para essa região, que é onde tem aí uma preocupação maior, inclusive, porque há muito, muito, muita coisa lá que foi descartada e tá juntando água parada e virando criador do mosquito da dengue. Dengue não acontece só na casa do vizinho, não. Não é só aquela pessoa com isso. Ah, eu conheço alguém que pegou dengue. Marialva, amanhã tem mutirão também, povo da cidade aí, vão pegar junto. Vão fazer uma força-tarefa aí pra eliminar. Porque como aqui a gente vive numa região metropolitana, não adianta nada a Sarandia resolver o problema, a Maringá resolver o problema, Marialva resolver o problema. Se as pessoas ali de Mandaguaçu, de Paissandu, de qualquer cidade que transita por aqui, trouxer o mosquito, ou trouxer a própria dengue, né, pra ser contaminada, aí a coisa espalha de novo, né? É difícil, todo mundo tem que fazer a sua parte. Aqui na casa, por exemplo, o Lucas, nosso companheirinho aqui, meu vizinho, inclusive, mora o mesmo prédio que eu teve, dengue. Ele até deu uma entrevista na matéria que a gente exibiu ontem aqui. O menino ficou ruim, ficou ruim mesmo. E pegou dengue na rua, né? É o Lucas. Tem o Lucas Neto, que é aquele que a piazada gosta, né? Tem o Lucas Luco, né? Que é aquele sertanejo. E nós temos o Lucas Louco, que é o nosso companheirinho de trabalho aqui. Bom, vamos...